O Adhemar enviou a seguinte piada, a mulher chega para o marido e pergunta Querido, você gosta das mulheres bonitas ou das mulheres inteligentes? Ele responde, nenhuma das duas, você sabe que eu só gosto de você. As pessoas estão falando muito sobre a vacina, a tão esperada vacina, e ela é muito importante, mas existe uma vacina que é tão importante quanto, se não ainda mais, que é a vacina da alma. O que significa a vacina da alma e o que as pessoas que já se vacinaram espiritualmente falando possuem que as outras pessoas não possuem. A vacina da alma. As pessoas vacinadas de verdade sabem e levam em consideração que na vida iremos nos deparar com situações difíceis e desagradáveis. Os vacinados não são pegos de surpresa, nem desprevenidos. Eles não se perguntam por que isso aconteceu comigo, e sim, por que não comigo? E eu vou explicar. Não existe ninguém na face da terra, não importa a raça, gênero ou religião, seja essa pessoa justa, seja essa pessoa perversa, todos necessitam lidar com situações difíceis. As pessoas vacinadas de verdade sabem disso, e por isso estão sempre preparadas, atentas e cheias de suplementos para resolver os problemas e enfrentar qualquer desafio. Nessa vida, você tem duas opções, ou nadar ou afundar. E vocês, meus queridos, foram escolhidos para nadar se a providência divina colocar no seu caminho um obstáculo. Ele é para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu potencial ser revelado melhor. Para toda dificuldade, existe um propósito. Lembrem-se sempre disso. A palavra propósito, em hebraico, é tahlit. Se você pegar as duas letras iniciais, tav, e a outra letra final, tav, no meio você vai encontrar qual palavra? Kli, o que significa kli de keilim. Nossas ferramentas. Muitas delas não dependem de nós, como nascemos, nossa genética, nossa família, o meio em que vivemos, e existem as ferramentas que aparecem no nosso caminho, justamente por elas serem necessárias para a concretização da nossa missão aqui na Terra. Elas te levarão ao encontro dos seus dons, e lhe farão descobrir habilidades que não fazia ideia que possuía. E assim, somente assim que crescemos. Eu vou contar para vocês uma história que me emocionou muito, e materializa muito bem todos esses conceitos. Certa vez, um professor aposentado, de idade, era vizinho de um profissional da área de tecnologia, um homem jovem e no auge de sua carreira. E os dois começaram, cada um na sua casa, a plantar um jardim. Os dois compraram na mesma loja as mesmas raízes e seguiram as mesmas orientações do funcionário no momento da compra. A diferença foi que o professor aposentado plantou as sementes, mas não ficou fanático por elas, nem regando elas toda hora. Aqui e ali ele fazia uma manutenção no seu jardim, mas não deu muita prioridade a esse assunto. Já o seu vizinho, não. Ele regava as raízes de hora em hora, rezava por elas, beijava elas, não saia de perto delas, e ainda colocava perto delas músicas clássicas de Mozart. As do professor aposentado, ok, cresceram. Mas nada demais, normais. Não cresceu de uma forma que impressiona. Por outro lado, a do seu vizinho, cresceram lindas, verdes, brilhantes, impressionantes. Passam-se alguns dias, ventos fortes, uma chuva arrasadora. Os dois vizinhos, ao amanhecer o dia, correm para os seus respectivos jardins para verem o que aconteceu com eles depois dessa grande tempestade. O resultado foi que o jardim do professor aposentado ficou intacto, quase não sofreu danos. Já o outro ficou arrasado. Todas as raízes foram arrancadas pelo vento. Praticamente não sobrou nada. Como pode ser? Ele perguntou para o velho professor. Eu reguei o meu jardim muito mais que o seu. Eu vi a forma que você regou o seu jardim e eu me dediquei muito mais. A resposta do experiente professor foi a seguinte. Justamente por eu ter regado as minhas raízes de forma escassa, elas perceberam que se quisessem sobreviver, precisariam se espalhar pela terra ao máximo e de forma mais profunda para poderem aproveitar cada gotinha de água que eu jogava na terra. E assim, cresceram firmes, fortes e independentes. Já você mimou elas, regava de cinco em cinco minutos, elas falaram, estamos no paraíso, a água está caindo do céu, quem precisa de raízes, está tudo vindo de mão beijada e de forma fácil. A moral da história para nós, para nossos filhos, é que todos nós tentamos ao máximo facilitar a nossa vida e fugir do esforço, superproteger nossos filhos, mimar eles, deixar tudo fácil para eles. A princípio, parece que estamos indo ao encontro deles e ajudando, mas, na verdade, estamos deixando eles fracos e sem vacina. As raízes precisam ser fortes para os momentos de tempestade elas suportarem e sobreviverem. As pessoas vacinadas de verdade sabem que virão tempestades no caminho e estão preparadas e motivadas a superá-las da melhor forma. Eu pergunto para vocês agora, meus queridos amigos, o que estão esperando para se vacinarem de verdade?